E vamos mostrar mais algumas pérolas enviadas pela Luana e que foram produzidas no vestibular da Unicamp. O tema era as mudanças do mundo e o progresso conquistado. Olha que criatividade nas respostas. O Homo sapiens continua seu progresso. Desmatando, poluindo e usando desinfetantes. Tudo isso pra dar um cheirinho no seu banheiro. Outro. Eu, particularmente, desenvolvi uma capacidade de raciocínios e argumentação incrível. Quer dizer, nada. Nessa questão das mudanças, é como diz o ditado, é duro agradar a pobres e troianos. Isso é verdade. É muito difícil. Todos os seres evoluem. Cada um com a sua evolução. Pois somos todos individualistas. O homem tem a capacidade infinita de evoluir, mas não sabe utilizá-la de forma segura e promíscua. Ele é só bonito essa palavra, é a primeira vez que deu pra encaixar, ele encaixou. Nós, os próprios seres humanos, somos mudanças ambulantes. A falta de consideração para com a natureza ocorre devido à falta de maturidade da cabeça e dos pensamentos dos humanos. O mundo está reagindo às reações que o mundo está fazendo, o homem provocando. Essa aí? Sonhamos com um mundo melhor, visto que o dinossauro cedeu lugar ao cachorro, ao gato, ao papagaio. E a outros bichos menos populares. O mundo muda na medida que o homem vai fazendo sua sujeira na natureza. Que, como é fraca, pega as doenças. O progresso... Eles gostam muito de progresso. O progresso é o resultado da evolução que o homem faz, menos a involução que ele deixou de fazer. Isto causa a revolução ambiental. E pra terminar, essa revelação surpreendente. Os aminoácidos foram os primeiros habitantes da Terra. Né? Depois eles morreram, pacientes.